Dentro de American Dad existem várias linhas do tempo. A maioria delas se passa no futuro, em um mundo pós-apocalíptico ou em um mundo onde algum membro da família Smith se deu mal. Mas existe uma linha do tempo que foge um pouco dessa regra. Ela na verdade se passa no passado, onde o Stan se ferrou bonito. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada quando American Dad foi para o Velho Oeste. Essa história se passa em um universo alternativo no ano de 1870. Com a gangue do Bullock invadindo uma fazenda e matando o dono do lugar junto com sua esposa e filho mais velho. E o único sobrevivente acaba sendo o caçula da família. Que furioso jura silenciosamente caçar todos aqueles bandidos e matá-los das formas mais brutais possíveis. Mas para evitar essa história clichê de vingança, o Bullock só mata o garoto e segue sua viagem. Enquanto isso, um cowboy solitário vagava pelo deserto puxando um caixão enquanto procurava um criminoso chamado Stan Smith. Mas depois de ser desrespeitado por esse grupo, o cowboy furioso simplesmente mata todos eles. E com uma facilidade incrível. No outro dia passamos a acompanhar uma carroça que carregava uma garota azarada que acidentalmente tinha matado seus pais e estava indo morar com seu tio. E também transportava o criminoso Stan Smith que tinha ficado escondido cinco anos no México. Mas como ele não entendia nada do que as pessoas diziam por lá, ele decidiu voltar para os Estados Unidos. Esses dois estavam indo para uma cidadezinha chamada Temor de A a Z. que coincidentemente também era o destino daquele caçador de recompensas. Mas então, uma linda mulher chamada Francine acaba sendo arremessada para fora de um bar. Aparentemente, era muito normal os caipiras do lugar fazerem isso com ela. Mas o fato é que Stan se apaixona à primeira vista por essa mulher. E quando ele tenta falar com ela, acaba arrumando confusão com a gangue do Bullock. E como Stan tinha medo de usar armas, ele acaba sendo brutalmente espancado pelos criminosos. E só 40 minutos depois, quando os criminosos se cansam de espancá-lo, é que os funcionários do bar resolvem ajudá-lo. E o levam até o barbeiro da cidade para tratar seus ferimentos. É, se você não sabe, nessa época o barbeiro fazia muito mais do que apenas cortar cabelo. Por sorte, o barbeiro Lewis conhecia muito bem Stan. Já que esse fugitivo tinha salvo sua vida há alguns anos atrás. E ouvindo isso, os funcionários do bar começam a achar que Stan era um herói e que ele conseguiria salvar a cidade das garras da gangue do Bullock. Mesmo ele tendo acabado de ser espancado por eles. Lewis então acaba contando um pouco sobre o seu passado, durante a época da Guerra Civil, onde ele costumava ser um escravo. Mas, para ajudá-lo, o Stan havia matado um general. E depois, os dois ficaram de se encontrar no Oeste. Espera! Quem? Então, o caçador entra na barbearia, perguntando se alguém tinha visto o Stan. Mas, para proteger ele, todos acabam mentindo. E Francine ainda consegue despistá-lo, o levando para ver os locais da cidade, onde os xerifes tinham morrido. Porque a gangue do Bullock matou vários deles. E era por isso que a cidade estava sem lei e sem xerife. E lembra lá da moça da carruagem? A família do tio dela era aquela lá do começo, onde todos foram mortos. E apavorada, ela volta chorando para a cidade, onde acaba conhecendo um vagabundo local chamado Jeff, que a leva para usar um pouco de droga para ela se acalmar. E assim, a moça começa a refletir por que alguém teria matado a família de seu tio. E como ela estava muito chapada, não consegue perceber que era porque a fazenda dele tinha um poço. Ou seja, um dos poucos locais naquele deserto que tinha água. Mas, para azar dela, o Bullock também estava ali. E ele acaba sequestrando a garota. Porque agora, ela era a única herdeira viva da fazenda. Enquanto isso, depois de tratar Sten, Lewis o acorda e conta que tinha um caçador de recompensas atrás dele. Mas, Lewis também o tranquiliza, dizendo que agora Sten estava muito diferente de seu cartaz de procurado. Então, talvez o caçador não o reconhecesse. E assim, Sten decide deixar a cidade o mais rápido possível. Quer dizer, o mais rápido possível depois que ele bebesse um pouco. E por isso, ele acaba voltando para o bar, onde dá de cara com o caçador de recompensas. Mas, assim como o barbeiro havia falado, o caçador não reconhece Sten. E então, começa o novo show da Francine. Que no início, era de uma forma bastante doce. Mas, termina de uma forma bastante ousada. No entanto, o caçador que estava muito doente, acaba tossindo sangue em cima do cartaz de procurado. Que, convenientemente, acaba tomando a forma do novo visual de Sten. Mas, antes que o sujeito fizesse qualquer coisa, o Lewis aparece e salva o seu amigo. Quer dizer, ele tenta. Mas, o caçador era rápido demais para ser atingido por uma bala. E assim, ele acaba capturando Sten. Será que nós esperamos demais de alguém que acabou de chegar na cidade e logo em seguida apanhou de um velhinho de setenta e poucos anos? E depois de refletirem, eles chegam à conclusão de que sozinhos, eles eram fracos. Mas, juntos, eles eram muito fortes. E assim, todos se armam e vão salvar o Sten. Mas, eles demoraram tanto que o caçador já tinha ido embora. E, muito curioso, Sten pergunta o que tinha dentro do caixão que o caçador tanto arrastava. E o cara só diz que lá dentro tinha todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. E, também curioso, o caçador pergunta o que tinha levado Sten a se tornar um criminoso. E, assim, nós vemos um flashback da época da Guerra Civil. Onde Sten foi conversar com o coronel sobre não devolver os escravos que participaram da guerra para as fazendas. Mas, o coronel tinha enlouquecido completamente. E ele simplesmente atirou nas próprias costas para provar que era invencível. E, como ninguém acreditaria nessa história extremamente absurda, o Sten simplesmente fugiu. O caçador, então, comenta que se não fosse pelo fato de que Sten seria morto, tudo teria terminado muito bem para ele. Já que, em menos de um dia, ele tinha feito bons amigos. Algo que o caçador sempre quis, mas nunca conseguiu. Mas, então, eles acabam se perdendo. E vão parar lá naquela fazenda do começo do episódio. Onde testemunham a gangue do Bullock fazendo aquela moça cavar sua própria cova. E, vendo isso, Sten diz que queria salvar aquela garota que ele mal conhecia. E, estranhamente, o caçador deixa ele ir. E, ainda por cima, vai junto ajudar. No entanto, Sten ainda estava com muito medo de usar uma arma. E, vendo isso, o caçador manda que ele apenas atirasse quatro vezes. E, assim, ele faz. Mas, erra todos os alvos. Porém, lembra que o caçador era muito rápido? Pois, então, ele usa sua velocidade para mudar os bandidos de lugar. E fazer com que as balas acertassem neles. Porém, o Bullock consegue sobreviver e atira de volta em Sten. Mas, o caçador, estranhamente, pula na frente da bala e salva a vida de Sten. E, depois, a moça dá um jeito de finalizar o bandido. E, só depois de tudo isso, é que os caras do bar aparecem para ajudar. E, achando que era o fodão que acertou todos os bandidos sem ajuda. E, Sten vai falar com o caçador. E, em seu leito de morte, o cara pede apenas o seu caixão. E, quando eles o abrem, o caçador vira o Sten. Ou seja, lá dentro tinha disfarces. Que fazia o caçador virar qualquer pessoa. Assim como ele tinha dito mais cedo. Lá dentro tinha todo mundo e ninguém ao mesmo tempo. Mas, o fato é que o caçador pede para ser entregue no lugar de Sten. E, que era para ele pegar a recompensa e ir para o leste e viver sua vida da melhor forma possível. E, muito grato, Sten o chama de amigo. E, assim, pouco antes de morrer, o caçador realiza seu grande sonho de ter um amigo. E, cumprindo sua promessa, Sten vai para o leste. E, todos, por algum motivo, resolvem largar suas vidas e ir com ele. Mas, se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui. Das vezes onde o Sten se deu mal. Corre lá para ver que está bem louco. Música 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 Legenda Adriana Zanotto